Eu sou o Eduardo Lucas e Cristiano e o Diego aqui no violão Eu toco uma campainha aqui de Cristiano Araújo para vocês Pois é, tem aquele inocente lá atrás Oi inocente, dá um tchau aí para o povo Inocente A dona menina aqui, nosso empresário Acordou hoje cedo e botou óculos para disfarçar o sol Desde ontem que a gente está aqui em Goiânia Fazendo uns moldão bons Na beira dessa piscina aqui, bonito demais Uma paisagem linda E estamos aí na estrada da vida Fazendo uns moldão aí Vamos agora com Abraão Lucas aqui O que venho fazer aqui Se quer me ouvir Vou te dizer Na verdade de tudo você queria saber Não sou culpado Pelos meus erros Quem diria que o dia os papéis não se inverter Mas não toque mais o nome dela Eu não quero saber Suas coisas já deixei lá fora Já pode ir embora Vou dizer o que é que ela tem que não tem em você Então senta, escuta, calada e veja se não chora Ela quis o amor que um dia hoje Foi ela que pegou na minha mão quando você soltou Foi ela que me aceitou do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela que me ajudou a levantar quando eu caí Foi ela que julgou as minhas lágrimas Foi ela que julgou as minhas lágrimas Me fez sorrir Ela me aceitou do jeito que eu sou E é com ela que eu estou É isso aí, manda Abraão, Lucas e Cristiana aqui em Goiânia Fazendo show pra galera Logo logo a gente vai estar em Caldas Nova Só visitando gente, a gente tá cansado Já, obrigado Oh, meu Deus